Boa noite Eu acho que a primeira vez que eu vi aqui Pra receber uma homenagem Era a faixa roxa Eu não lembro que foi em 2013 ou 2014 E eu tinha um sentimento muito bom Era muito bom Ser reconhecido por um ano de trabalho Sabe? Por mais que o Jiu Jitsu na época Não fosse reconhecido por um trabalho Parecia que era Alguma coisa de um cara de outro lado Que não tinha o que fazer E que estava só fazendo trabalho E eu vim, na época Conheci muito pouco gente samurai Pra mim foi maravilhoso Vim aqui receber, escrever um papel Com as pessoas falam Mas foi muito importante pra mim aquele momento Depois daqui eu comecei a dar aula Comecei a trabalhar A encarar o Jiu Jitsu como trabalho Por mais que ninguém encarasse Na época eu tinha, sei lá, acho que 6, 7 alunos E dava aula Ganhava até, postei isso uma vez Ganhava 25 reais por aluno Que dava aula E o dia ele não pagava nem se deram em gasolina E aí eu fui me aproximando do samurai Desde a minha época de faixa roxa O samurai sabe muito bem Hoje ele é um amigo meu Mas toda hora que acontece alguma coisa Que não é legal Eu vou lá Não vai até errado É rápido Eu vi alguns Presidentes de federação Alguns líderes de equipe Não me toleram mais Porque eu não consigo mais Aceitar que o Jiu Jitsu continue sendo amador Com o potencial que ele tem Com a capacidade que ele tem É muito bom Eu acredito que o Jiu Jitsu tem um potencial absurdo Eu acredito que nós estamos muito perto de fazer algo Muito grande Eu acredito que Fortaleza Ou Ceará Tem potencial Para ser modelo Para o Brasil Desde que em primeiro lugar Professores A gente guarda a bandeira Um pouco no bolso Esqueça isso Trabalhe Para o crescimento Do esporte Esqueça As nossas As nossas Academias Por alguns segundos Por alguns momentos Para que a gente possa realmente Dar as mãos Trabalhar junto Trabalhar do lado De pessoas que querem De verdade O crescimento Do esporte Que não querem Enriquecimento Ou enriquecimento Pessoal Para quem Não fique muito próximo Desde que isso A gente pensa A união de professores A união de equipes A união das federações Do Jiu Jitsu Que são São É mais de uma Para que as coisas Realmente possam acontecer De forma positiva De forma Profissional Hoje eu me considero Profissional do Jiu Jitsu Eu vivo do Jiu Jitsu As coisas acontecem Na minha vida Eu ganho mais Do que a maioria Das pessoas Que estão próximas De mim Morando em Fortaleza E trabalhando Especialmente Com o Jiu Jitsu Se isso acontecer Na minha vida Vai acontecer Na minha vida De qualquer um Desde que exista Pessoas que trabalham Para as coisas Algumas de forma profissional Então Eu fico muito feliz De estar aqui hoje Fico muito feliz No espaço Que o Samuel Deu Para me falar Lá dentro Eu deixo Eu deixo Ouro E vou Intensat De falar Muito Mas Eu acho Que é isso Que eu quero Passar Principalmente Para quem Está começando Agora Uma vez Em um momento Eu estava sentado Sem muita perspectiva Desempregado Passando Muita vida financeira Desse dia Que a gente Está nisso Até o fim E as coisas Mudaram a minha vida E a vez Que muitos de vocês Possam estar Nas mesmas condições Só que Há uma coisa Que eu tenho Para dizer Para vocês Que é muito Positiva O tempo É outro O momento É outro Existem pessoas Certas Trabalhando Para que as coisas Aconteçam E eu tenho Certeza Que Em um futuro Muito breve Mesmo As pessoas Vão de fato Entender O potencial Que a gente Tem Não apenas Físico Mas Psicológico Social E a gente Vai fazer Que Fortaleza Será Seja O modelo Pugásio Obrigado Obrigado